Oi, eu sou o Kleber Caramelo, estou aqui em Brasília no workshop do Rodolfo Pérez e do meu amigo André Torres, Muscular Development Brasil. Andrézão, eu fiz uma entrevista com ele lá em Anápolis e a entrevista deu pau. O arquivo corrompeu, mas hoje o negócio vai andar. Andrézão, fala uma coisa pra mim, quanto tempo de planejamento pra sair essa palestra aqui hoje? A gente começou os planos mais ou menos em abril, então de abril pra cá são mais ou menos quatro meses, a gente começou um trabalho lento, tentando trazer todo o público da educação física, nutrição, mas em torno, apertou mesmo dois meses finais agora. Andrézão, fala pra mim uma coisa, quem são os parceiros seus que viabilizaram essa palestra? Porque eu sei que você tem vários parceiros comerciais, ele gosta de mostrar esse relógio. Vamos lá, fala pra mim quem são os parceiros. Bem, do relógio ao Coronate, é um rapaz que me apoia sempre. Onde é essa loja? É um site, coronate.com.br, tem os relógios mais baratos e bonitos do Brasil. Nós temos a Viva Farma, uma loja de farmácia em Brasília fantástica, nós temos a Nutruey, no Guará, Harrison, nós temos a Horkaut, o Henrique, tem Águas Claras, Taguatinga, Sudoeste, nós temos o Kimura, que vai ajudar a gente também, e a Integral Magic me apoia aqui e todas as vezes que a gente participa, né? Falando em Integral Magic, irmão, dificilmente eu te encontro em Brasília, eu ligo pra ele e falo Ah, Andrézão, não sei o quê. Pô, caramba, não tô em Brasília. Fala pra mim, André, tá viajando muito pela Integral, tá palestrando muito pela Integral Médica. Como é que tá esse meio de campo entre você e a... Vou falar de novo, hein, Filipão? E a família Bragança, a família real da suplementação brasileira? É, a família Bragança, a Integral Médica, foi um pulo muito bom pra mim, me ajuda, me apoia bastante. Hoje a gente viaja bastante, sim. Na próxima semana, dia 13, estou em Anápolis, dando uma palestra. Isso, é Anápolis Fitness. É Anápolis Fitness. Anderson. Anderson. Dia 13, estou em Brasília, vou estar lá. Dia 14, estou em Anápolis. Dia 20, estou no Maranhão. Dia 27, tem campeonato em Brasília, Copa. Isso, que é o Brasília Capital Fitness. Brasília Capital Fitness. Dia 3, eu tô quase certo numa cidade, mas não fechou ainda. E dia 12, estou nos Estados Unidos. Não, não para, né? Há quanto tempo você tá com a Integral? Vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos que eu tô com a Integral Médica, super satisfeito e não tenho razão nem pensamento pra sair da Integral Médica. É uma empresa que me apoia, me ajuda e eu sempre usei e gosto da Integral Médica, né? Isso é muito legal. Andrézão, fala uma coisa pra mim, olha só. Eu te encontro numa porrada de campeonatos também, bastidores, pintando um, ajeitando, mandando ficar na postura. Você acha que tá com quantos atletas hoje? Por cima ou por baixo, mais ou menos? Me diz aí, mais ou menos, quantos atletas você tá... Eu sei que você deu uma enxugada na tua equipe, mas me dá uma ideia mais ou menos de quantas pessoas, não só atletas que você tá prestando consultoria presencial, que são os caras de Brasília ou de Goiânia, que vem pra cá, mas também os que você tá prestando consultoria online pra essa galera que tá competindo. Ó, presencial, que conta comigo aqui em Brasília sempre, nós estamos em torno de 35. Online, estamos em torno de 10, tá? É uma coisa meio de louca, mas é meu hobby. Todas as categorias? Todas as categorias hoje. Todas, todas. E todos na IFBB? Todas na IFBB. Fala uma outra coisa pra mim, eu sei que você deve estar a par. Como é que tá a organização, André? Como é que tá as expectativas pro Campeonato Mundial que vai acontecer aqui em Brasília em novembro? O que é que você tem pra passar pra gente já aqui? Olha, nós já temos bastante jantado, nós fechamos já a parte, se não me engano, de hotel, de transporte. Tá fechando tudo. Acho que até final... Vai ser no Centro Começoso do Lice Guimarães, é um local grande, é um local que sempre acontece o Campeonato de Brasília. 3.500 lugares. O responsável pela IFBB mundial já teve em Brasília. O polonês. O polonês. Então ele mostrou exatamente como tem que ser feito. Nós já anotamos todos os critérios. Estamos tomando todas as providências pra ficar o melhor e mais bonito do Campeonato Mundial até hoje. Nós esperamos hoje em torno de 300 atletas do mundo inteiro. É, gente pra caramba. Porque é só categoria open, né? Só homens, só categoria open. Então assim, a expectativa é a melhor possível. Nós acreditamos que o culturismo em Brasília vai ter o antes do mundial e depois do mundial. Vamos começar a enxergar a Brasília com outros olhos. Uma visão mais forte do culturismo. Que a cidade hoje tá muito forte, tá cada vez mais forte. A federação é super organizada. Eu sei que você faz parte da federação, mas eu sei que o André faz parte da federação e é um elogio pra federação, porque eu sempre elogio. A federação brasiliense, não tô falando que as outras não sejam, porque não só as IFBBs, como as outras federações também, estão se organizando bastante, porque a coisa tá ficando muito profissional. Mas eu vejo que a federação de Brasília prima muito pela qualidade. Som, imagem, pra que o público esteja muito confortável. Eu acho que é uma federação muito, muito, muito organizada. Eu acho que a federação não tem nada pra ser irretocável o trabalho que vocês estão fazendo. Deixa eu perguntar uma outra coisa pra você, André. E isso é uma coisa muito importante. Quem tá assistindo a gente e te encontra onde nas redes sociais? Bem, meu Facebook é André Torres Personal, meu Instagram é Personal André Torres, tudo junto. E agora, na questão de seis semanas, eu devo estar lançando meu site. Já demorou, né, irmão? É questão só de ajustes, porque vai ter algumas novidades que eu não posso falar agora, mas vai ser um site voltado pra quem realmente gosta de treinar, com dicas, filmagens, planilhas de treino, consultoria online. Vai ser uma coisa bem diferente do que tem no mercado hoje. Uma última pergunta, André. Depois desse evento aqui, que eu sei que foi um sucesso, eu dei uma entradinha ali na sala, bombado. Eu quero saber o que é que você tá planejando. Pode falar pra gente já alguma coisa? Já tô combinando com alguém? Ô, Caramelo, tô fechando com alguém pra uma data tal? Olha, agora esse ano eu tô praticamente sem data. Eu tô praticamente todos os finais de semana fechados. Eu tinha a ideia de fazer um outro evento como esse. Vai depender de eu fechar um curso ou não que vai ter em novembro. Se eu fechar esse curso, aí acabou o meu final de semana. Mas eu queria fazer um outro evento como esse, com outras pessoas a nível nacional, assim como o Rodolfo Pérez. Trata, às vezes, o pessoal Brasília pra mostrar o quanto que o Brasília é importante e aumentar o nosso conhecimento. Eu penso que quanto mais gente de conhecimento na área, melhor pra todo mundo. Ela passou de nada, eu falei. Mas então, a ideia agora é ver como é que fica a minha agenda, como é que ficam meus horários. Se eu conseguir arrumar vaga esse ano ainda, eu tento fazer mais um evento a nível nacional. Pra quê? Pra deixar nossos profissionais com maior conhecimento. Eu acho que todo mundo aprendendo vai ser bom pra todo mundo. O que nós temos que fazer, pessoal de Educação Física, é estudar. Vocês pensam que sabem tudo e poucas pessoas frequentam os cursos. Porque já sabem tudo. Eu viajo o país inteiro, eu faço curso quase todo final de semana e quanto mais eu faço, mais eu sei que eu não sei nada. E a galera da Educação Física não investe. Quer o quê? Sabe tudo, cabelinho com topetezinho, tenizinho com mola e acha que são os caras. E depois reclama do salário, fala que ganha pouco. Tem que ver o seguinte, o que ele investe pra poder pedir aumento? Então, assim, vamos investir e conhecimento é o melhor investimento que tem. E as pessoas se acham, principalmente Educação Física, que sabem tudo e não precisam aprender mais nada. Eu sou o Kleber Caramelo, tô aqui em Brasília, Workshop Rodolfo Pérez e André Torres, Muscular Development Brasil. Beijo pra todo mundo. Abraço, com Deus.